O que? Sobre a remoção do meu vídeo de novo. Eu não sei se foi reivindicação do Felipe Neto. Eu mandei mensagem pra ele. Eu tô com a tela toda hora. A gente não sabe pra ele responder. E eu vou falar com ele. Eu vou conversar com ele. Não vou fazer uma exposante. Mas eu vou conversar com ele. Pô. Legal. Tá destronando. Caramba. Pequenos agora. Só porque você tem coronavírus. Sei lá. Negócio. Eu vou ter que cortar a parte do vídeo do Felipe Neto. E depois eu mando pra ele. Eu ia falar caramba velho. Porque assim. Eu não estava falando mal dele. Eu sou inscrito do canal dele. Eu sou bem-vindo do canal dele. E eu não sei se ele também. Se ele vai ver esse vídeo. Se ele vai ver as minhas mensagens. Justamente porque eu sou um canal pequeno. E eu sou praticamente insignificante perto do canal dele. Obviamente tem 38 milhões de inscritos. E o irmão dele também é outro segundo do Brasil. Bom. Eu não tenho certeza do que vai acontecer. Jogando em diante pessoal. Mas. Eu vou cortar a parte do vídeo. Vou colocar esse vídeo. E. É isso. Vou ter que editar. Não sei. Eu tirei a parte do meme do Edu. Que eu fiz. Do BRQS Edu. Eu não sei se deu também reivindicação. Eu não sei se o YouTube está me trollando. Seguindo. Veja por marketing desse canal. Eu postei no vídeo. E olhei de novo. Eu vou postar esse vídeo. Eu não vou desistir não. Eu vou continuar postando. Tá. Se eu ter que fazer mais alteração no vídeo. Mais. Dá mais dor de cabeça. Fazer marketing direto. Fazer marketing direto. Fazer marketing direto. Fazer marketing direto. Eu não vou postar. Daí eu. Reivindiquei. O. Contestamento do YouTube. Porque. Pelo amor de Deus. Primeiro ele falou que era o meme da criancinha. Caindo. Depois. Agora. Eu tirei o meme do BRQS Edu. E agora. Não sei. Reivindicação do Felipe Neto. Porque. Pelo amor de Deus. Eu peguei o conteúdo dele. Mas em nenhum momento. Eu deixei de fazer marketing. No canal dele. Eu simplesmente. Postei. No canal dele. Falei. E as pessoas que foram acessar o meu canal. Eu sei que não são muitas pessoas. Elas vão poder acessar o canal do Felipe Neto também. Pelo amor de Deus. Ai. Meu Deus. Será que raiva que me dá disso aí? Às vezes o outro. Dá raiva. Fica toda hora tirando. Porcaria do meu vídeo. Não. Porcaria não. Que eu me desforcei pra caramba. Vou postar. Bom. Eu vou postar de novo. Eu vou ter que fazer mais alteração. Vou tirar. A parte do. Do react. Do Felipe Neto. E. Vou colocar esse vídeo. Promocional. Promocional. Que. Que eu tenho que fazer. Simplesmente. De novo. Eu tenho que fazer tudo de novo. Vou ter que. Reeditar. Vou ter que transferir. Vou ter que. Postar o arquivo. Fui. Troslado. Não sei se foi pelo Felipe Neto. Ou se foi pela reivindicação do KBR. Que é esse do. Mas eu acredito que tenha sido pelo Felipe Neto. Porque muita gente usou conteúdo dele. Inapropriadamente. Não sei. Ele deve ter ativado uma. Uma coisa lá do canal dele. Que. Que. Realmente. Tirou meu vídeo. Daí. É a minha felicidade. Nossa. Um canal pequeno. Sendo destronado pelo Felipe Neto. Super normal. Porque. Ah. Eu mandei um monte de mensagem para ele. Um monte de mensagem para ele. Porque está toda hora. Toda hora. Estão. Bloqueando meu vídeo. Bom. Eu vou tirar toda. Tudo. Deixar os memes normal. E postar o vídeo assim. Eu não sei nem se foi ele de verdade. Eu sou fã dele. Mas eu. Estou ficando puto com esse negócio. Daí. Eu tive que falar para vocês. Porque. Já são 11 horas. Eu postei o vídeo. Faz umas duas. Três horas. E olha aí. Tomei de novo. Tomei de novo. Não foi strike. Foi. Só remoção do vídeo. Por causa de direitos autorais. Não sei do que. Olha. Da última vez. Que eu vi isso. Que me deram isso. Não removeram meu vídeo. Então provavelmente. Foi. Provavelmente foi por causa do canal Felipe Neto. Ai. Que da hora. Deu. Fazendo um react. E. Tom. Entendeu. Lá naquele lugar. Eu não falei nada de tão absurdo. Na verdade. Meu público. É público adulto. Não é público. Criancinha. Que tipo de. Sei lá. Dez anos de idade. Nove anos de idade. Não tem nada. De absurdo. Que eu falo. Também. E. Eu. Eu. Acho. Que não tinha necessidade. Da. Do YouTube. Tirar. Porque eu já tinha feito alteração. Na porcaria do meme. Não vou ter que tirar dois memes. Eu vou tirar dois memes de lá. E eu vou postar tudo de novo. Tudo. Absolutamente tudo de novo. Vou. Reeditar. Nem que eu durma. Sete horas da manhã. Eu. Vou. Postar esse vídeo. Eu vou postar. Literalmente. Eu vou postar esse vídeo. Não vou deixar barato não. Porque assim. Eu to me esforçando pra caramba. Pra poder ter. Like. Compartilhamento. Inscritos. E eu. É. Difícil. Porque. Sim. Os meus números de inscritos. Sobem muito pouco. As vezes sobem mais. As vezes sobem menos. Eu to só com 147 inscritos. Então. Não é muitos inscritos. São 147 pessoas. Diferentes. Mas. Mesmo assim. Ai. Meu Deus do céu. E assim. É. Fica difícil né. Porque eu posto conteúdo pra vocês. E o YouTube fica tirando. Daí. O pessoal que vai acessar meu link. Que eu fiz o marketing. O canal. Acessa meu link. E não vai. Então quer dizer. Eu me ferro. Porque eu. Perco o público. Não só público. O conteúdo. O tempo. Pô. Meu Deus do céu. É muito chato isso. E eu perdi. Tempo. Toda hora. Toda hora. Tô perdendo tempo. Da minha vida. Fazendo esse vídeo. Editando esse vídeo. Postando. Tudo bem que eu já tô gravando mais uns 3 vídeos. Mas eu quero postar esse vídeo. E eu vou postar esse vídeo. Não interessa. Eu vou editar. Reeditar. E tudo que tiver que fazer. Eu vou tirar toda a reivindicação. Todos esses negócios. Chato aí. Que tá toda hora. Bloqueando meu vídeo. Vou fazer um conteúdo. Totalmente meu. Porque. Pelo amor de Deus. Eu já sou um canal pequeno. Eu não tenho muitos inscritos no canal. É difícil. É difícil. E isso acaba prejudicando os canais pequenos que nem eu. Porque assim. Eu tô tentando conseguir um público. Daí isso acontece. Ai. Véio. Para mano. E se eu não fosse ativo no YouTube. Beleza. Mas eu já tenho 31 uploads. Já é pra tá com uns 34 e 35. Nesse meio tempo que eu tô perdendo tempo. Tentando enviar um vídeo só. Já poderia ter enviado mais 5 ou 6. E não é pela quantidade que eu tô falando. Porque assim. Tudo bem. É um negócio chato. Sabe. Toda hora tem que enviar. Toda hora tem que fazer. Às vezes eu não durmo direito. Pra poder fazer o conteúdo pra vocês. E é isso que acontece. Entendeu. Eu sei que esse vídeo vai ficar mais longo. Mas eu realmente tô. Fiquei muito puto com isso. Daí eu já mandei. Eu acho que umas 50 e poucas mensagens pro Felipe Neto. E ele não me respondeu. Eu vou fazer ele responder. Eu quero conversar com ele. Não acho isso justo. Independente se eu for um canal grande ou um canal pequeno. Eu tô no mesmo ramo que ele. Tudo bem que ele. Tá muito mais anos que eu. Mas não interessa. Eu tô no mesmo ramo que ele. Eu tô me esforçando pra caramba também. Eu tô sozinho. É um. Eu. Não. Obviamente eu não estou sozinho. Assim. Nas minhas edições eu estou sozinho. Mas. Meu público. Vocês estão me ajudando pra caramba. Mas eu não acho isso justo. Toda hora tem que postar. Toda hora tem que perder público. Toda hora tem que. Ai. Que ódio. Não. Beleza. Eu vou repostar esse vídeo. De novo. Com esse vídeo em cima desse. Do outro vídeo. Vou cortar a parte do Felipe Neto. Remodelar o vídeo. E. Refazer tudo de novo. Que. É isso que a gente faz. Se não dá certo uma vez. A gente tenta de novo. Se não der certo de novo. A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo. Até dar certo. E eu não vou parar. Porque eu escolhi isso. Como minha profissão. Muita gente acha que. Ou tem preconceito. Com youtubers. Fala que. Não é uma profissão. Ah. Que. Porque eu não estou. Indo. Trabalhar lá. Lá. Em algum lugar. Eu estou. Não estou fazendo nada. Me desculpa. Mas aqui. Vamos supor. Eu já perdi umas 14 horas. E tentando editar um vídeo. Só. Que estou toda hora. Tomando. Sendo excluído. Do meu canal. Isso não é legal. E eu acho. Eu não acho isso justo do youtube. Essa plataforma. Foi muito. Errado. Porque eu não estou fazendo nada demais. Eu não estou prejudicando. Eu não estou falando mal dele. Eu não estou. Expondo os outros youtubers. Falando muito mal dos youtubers. Eu não estou. Pelo contrário. Eu sou um youtuber. Não tem como. Assim. Eu não sou um youtuber polêmico. Que meu deus. Ah. O cara fez isso. O cara fez aquilo. E ferrou com meu canal. Não. Eu não. Eu não sou o Orochim da vida. O Orochim da vida. Que é porra louca. Que posta tudo. Literalmente. Tudo. E não é um público criança. Se eu fosse para público criança. Beleza. Mas é a mesma coisa. Eu não sei. Teria que ser o Lucas Neto da vida. Mas só que eu não sou o Lucas Neto da vida. Eu estaria até feliz mesmo. Não é um conteúdo que eu gostaria de preparar para vocês. Entendeu. É muito criancinha para mim esse conteúdo. Esse conteúdo dele me irrita. Mas da mesma forma que eu me irrito com os conteúdos do Lucas Neto. Eu gosto do conteúdo do Felipe Neto. O problema de tudo isso é que toda hora qualquer coisa que eu posto dele. Eles cortam. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Bom. Gente. Se realmente esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas eu vou ter que colocar. Porque eu vou cortar. Eu vou fazer algumas edições. E eu. Que vento. Olha. Eu juro por Deus. Que quando for um canal grande. Eu vou ter a minha equipe. Só para poder responder os e-mails de vocês. De outros youtubers. De tudo. Porque eu não acho isso justo. Eu não estou gostando disso. Tipo. Por mais que eu sou um canal pequeno. Eu não consigo ter contato com outros youtubers maiores. Tipo. Eu não sei. Eles são muito ocupados. Mas. Da mesma forma que eles são ocupados. Eu também sou ocupado. Porque a gente está todo mundo na quarentena. Está todo mundo editando vídeo. Está todo mundo fazendo conteúdo. Então eu acho que da mesma forma que eu estou fazendo conteúdo. Todos os youtubers estão fazendo conteúdo. Da mesma forma que eu. Então. Mesmo sendo um canal pequeno ou não. Eu não acho justo que isso aconteça comigo. Apenas comigo. Tudo bem. Acontece com todo mundo também. Estou toda hora excluindo vídeo. De qualquer outro youtuber. É possível. Claro que é. Sempre isso acontece. Pode acontecer com outro youtuber. Mas é um negócio muito chato. Não é que eu não queira postar vídeo para vocês. Não é que eu queira fazer um vídeo muito longo. Mas é que realmente é muito estressante isso. Essa plataforma está me trollando. Essa plataforma chamada YouTube. Descubiu. Nossa. Aqui eu desenterrei esse meme. Não dá vai lá. Bom. Eu vou englobar em outro vídeo. E colocar esse vídeo. E fazer um puta vídeo. Da hora para vocês. Não interessa. Esse vídeo vai realmente ficar longo. Vai ficar com uns 20 minutos por aí. Ou acredito eu. Não. Acho que não vai chegar a 20. Mas quase 20. Batendo nos 20 minutos. É o vídeo mais longo do canal. Mas realmente eu achei muito necessário fazer esse vídeo. Porque eu fiquei muito puto. E eu não achei isso justo. Agora eu entendo porque quando isso acontece. Os outros youtubers começam a ficar com raiva. Ou grande parte desiste. O canal menor ainda. Eu não vou desistir. Eu quero isso para mim. Eu acho que eu já perdi muita oportunidade da minha vida. Para estar me fazendo de besta sabe. Tipo. Ai não. Eu não vou fazer. Porque eu estou com medo. Eu vou deixar de postar. Não. Eu vou postar tudo. E outra coisa. Amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. E eu vou postar. Eu indo para o emprego. Nossa. Que incrível. Mas eu vou postar. Eu vou postar. Porque eu acho. Eu quero. Assim. Dispor tudo que eu puder fazer. Assim. De diferente. Ou alguma coisa diferente. Nossa. Eu vou postar um vídeo andando. Eu vou. Que não. Por que que eu não posso postar um vídeo andando. Mas claro. Eu vou fazer com edição. Vai ter algumas outras coisas. Mas se bem. Eu acho que ia ficar meio idiota. Então gente. Eu só estou indo fazer uma entrevista de emprego. Para ver se dar certo. Porque. Eu preciso de dinheiro. O youtube. Não está me fornecendo dinheiro. Agora. Suficiente. Ou. Praticamente. Nada. Na verdade. Suficiente. Ele não está me proporcionando dinheiro. E eu preciso pagar a minha internet. Comprar comida. Ainda. E. Eu não estou conseguindo ter dinheiro nenhum. Com essa plataforma ainda. Então eu preciso de. Eu vou ter que. Se eu conseguir esse emprego. Eu vou continuar postando vídeo de qualquer jeito. Só que vai ser em outro horário. E. E. Quando eu estiver ganhando realmente dinheiro no youtube. Eu vou sair desse emprego. Ah. 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 Bom. Isso se eu conseguir o emprego. Né. A chance de não conseguir o emprego. Ah. Eu vou ter que usar máscara. Tudo. Vou ver. O que eu vou fazer da vida. Mas assim. Eu fiquei muito chateado. Eu. Vou ser bem sincero. Eu fiquei muito frustrado com tudo isso. Eu fiquei literalmente muito frustrado com isso. Tanto é que. Antes de ontem. Não. Foi ontem que eu não postei nenhum vídeo. Porque eu fiquei tão frustrado. Eu fiquei mal. Porque. Eu me esforcei pra caramba. E daí isso aconteceu. Daí eu melhorei. E. Postei o vídeo de novo. Reeditei. Melhorei o áudio do vídeo. E. Da mesma forma. Ficou ruim. Porque eu. Tenho que reeditar tudo de novo. E eu vou continuar. Enviando e reeditando. Enviando e reeditando. Enviando e reeditando. Enviando e reeditando. Até eu conseguir lançar esse vídeo. Enquanto eu não conseguir lançar esse vídeo. Eu. Vou ficar. No chateado. Tem que olhar pra câmera. Não tô olhando. Tô tipo olhando a minha cara. Mas não adianta olhar a minha cara. Tem que olhar pra câmera. Câmera aqui ó. Olha. Olho no olho. Olho no olho. Ai galera. É. É difícil viu. Eu sei que é um vídeo longo. Mas. Beijo. Abraço. Falou. Eu sou o homem de ferro. Eu sou o homem de ferro.